Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada Deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Cê cortou para o lado, tipo Messi, mas esse campeonato europeu, aqui cê perdeu Mano muito, cê comporta como um samurai, mas cê não entendeu nada Me empresta sua katana, que eu tenho uma pedra por pé porque aqui, a sua escoda tá amolada Não, ela não precisa, seu corte não é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um vazio, é só parte de verba, já é a look, acho que vai voltar pra B.A. Aí cê não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o cê tá pensando vergonha, se ficava aqui sentia, vai tomar fogo do doce Mano eu te batendo agora mano e cê me diz, na verdade lê é de a look, tá quebrando porque é vindo do planeta X Mano, a vida que pega tá levada, mano agora que eu vou te dizer, cê disse que minha faca tá molada, e certamente eu vou virar você Sem esse papo mano, sabe que agora cê é propulsão, cê vem do planeta X, o hype já tá morto Sabe que o Nudu no fistal é uma tentação, se me chamar no bloco eu vou chorar igual eu Pup, se eu pequeno a culpa mano eu vou ser muito fraco, esses tempos estão precisando de Calma a culpa, eu tô gostando que eu sou total quilos por água Ah, nada mano, percebeu como é que eu faço, eu tenho freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco, Jay é louco e vem improvisando Mata esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde, de matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott e você parque, um é só Astro Lord Eu não pedi pra falar pra tu, mano eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou moda, não sou ninguém, só preciso dizer sou Dudu É merecer me derrubar no disto, mano sabe que eu vou te falar, e você pede referência Aqui uma referência é você, por isso você nunca vai se tornar, todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo, cê fala Astro Lord, eu falo sujeirá Só basta isso mesmo, tudo sai correndo Vai 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 Não tem algum dinheiro, não tem que fazer um sentimento, ele tá suando, a pessoa tá vibrando pro vento. Não sei o que você vai falar agora, moleque. Tá bacana a batalha? Muito obrigado e cada um com o meu atenção e nós vamos votar. E quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente quem acha que deu Jay Aluki, o primeiro round faz barulho. Jail Aluki 1 a 0 e tudo que foi? Volta! Menos a mina que cê deu vale, vacilão. Volta a mão pra cima aí, caralho! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Eu quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Vem, 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 vem! Ok, ok. Vem chamar então eu digo eu que eu tá. Eu sei, eu sei. Jail Aluki você se estrapa está. Mas não, não é. Gain, gay. Tô pra te botar no seu lugar. Então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de flow, Jay, eu vou ter que te dar. O nome de isso aqui nem tem calada. Jogo no meio do nada separado até parece um deserto. Tô de desert eagle, então não marca na esquina mano. Porque o sininho aqui é bem direto. A questão tá por reto. Pau, pau, pau! Olha aqui esse tiro, mano. Eu não me retiro dos meninos. Sem cabelo, cateado desde cedo. O pico é gresso, mas o like é liso. Pau, pau! Pau, pau! Pau, pau! Pau, pau! Pau, pau! Pau, pau! Mano, tipo no deserto, mano. Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara? Você é muito fraco, yeah. Minha bitch é africana e ela veio do Sahara. Meu mano, você é muito fraco, yeah. E aí, veio do Sahara. Mesmo a CJR, deixa ela molhada. Mano, mano, você é spano. Mano, agora você perceber que não lhe explana. É que, ui, moleque é livre. Eu tô me dançando com a minha cama na minha cama. Vê se você pega, sabe? Diz, marão. E aí, olha o que agora é de bater. O pico está ali, você é muito fraco. Você que não sabe desenvolver. Pente de novo. Veio do Sahara, você não importa. Mano, mano, isso é muito fraco. Sabe que o diálogo tá foda? Porque tudo é do que pega ela, deixa ela ser. Parecendo que ela tá em casa. Por isso que ela sente a vontade. Porque esse cara tá falando pra caralho, mas ela dá R&D. Só isso, não é verdade. Mano, mano, é verdade. Mano, agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela secar. Eu que sou eu seco. Porque a minha dama se amarra no magrinho. Tô dentro da minha cama na minha cama. Quando é que eu tô te batando na batalha, Eu te batendo na batalha, Esse pente trato toda fraca. Ela se amarra no magrinho no neguinho, Que faz têp ou no cara que tem dread. Mas na verdade você assusta o mesmo dela Pela puta foto na net e ela se amarra no júgar Dere. Eu que sou eu que sou minha cara para ser viagem. Que os de bota foto precisam te parar um inscrito. Se a talona pega, Porque tu não tem grana nem pra tua passagem. Mano, sabe quando eu te batando na batalha Que é o que eu vou te dizer. Eu sou o Jailuk, eu tenho três beats, a mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto, sem dinheiro, no seu bolso, o jeito que você foi usado Eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk, eu tenho três beats, a mulher pra todo lado Mas eu não me faço com isso, mano, percebeu que aquilo tem de molho, é que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de cachorro A melhor de cama é de gola, Jailuk, eu tenho uma dama, me chama essa diabo do Japão Que porra de suca dela, a mina se amarra, nem comer postão, com saúde de cara Percebeu que Jailuk é raiz, te matou na dona na batalha, depois eu dou um rola de peixe Fiz, 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 mas lutei a luz de pata Fiz, 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 na batalha é só com a morte Meu amigo, o que sou chique do Mineiro do Portàlios Sem essa de Fiz, 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 minha mina que te pina, ela prefere bório Eu não tenho todas as boas no meu bolso, sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não pego a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi, mas tem uns amigos gringos que preferem Fique, 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 fique. Se morou, me queimando, meu carro acelerando O Jailook não te serviu tanto tropeolando Repara que sua porra, que sua mina não prefere o chocadeiro Porque tem seu lifestyle, pobre É do que o Jailook, além de mentalidade Ele prefera dar tipos ou porque o suor que é pobre Mano, sabe que eu te mato, percebi, meu mano Que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito com carinha de animal É do que o Jailook, é do que o Jailook, é do que o Jailook Sem sal, ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor O seu gavado se amarra É que ela sobe, ela belau na doze Não pra comer batata frita na minha casa Ei, agora eu vou ver, mas vem com isso aqui Se você quer falar com esses papos, é do que o Jailook é muito fraco Ele não tem a mentalidade pra levar a mina pro ponto certo Mano, sabe como o dia eu tô chegando nessa tela E quando eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap Aí tudo, sua batata tá assando Hoje já não tá ninguém, amigo Na verdade você quer falar o que? Se é batata, mas não tá entendendo o que você tá passando Eu tava levando isso de brincadeira Jailook era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está assando Queerola com a gente E o Jailook de sobremesa Ela não costuma de uma beira Ela prefere quando eu chego tipo slime Igual do mais Mas já que você quer Eu trago, mano, o que você quiser Pra você tá batalhando no Espírito Santo Se você for lá na Bahia, te dou até o acarajé Deixa o like, ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você receber todos os vídeos aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Então vem pro futeiro e só desfrutei Se não tem nada a falar, amigo, me escutei Entra pro luto, tudo em campo Tipo o Fifar e cê tá sem arma Eu peguei todo o seu lutei Levanta o peito e cê Faca na bobeira, tudo Faca nesse campo, mano, eu fiquei minha bandeira Por isso que cê mudou na rua É tipo a NASA Antes de você chegar, tem minha bandeira Na rua, não é na rua Tipo no extra-litrala Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado Não entra em campo se meu time tá em campo Pois o Dudu não é bombinha O jogo tá estralado Jogo destrelado Tá mudando o mano Sabe que se eu pego em campo Sabe que o gol é fato Dudu é bem mais rato Sabe que não é prático Tipo o ponto no prato É tipo rumo ao estrelado Só fazendo o gol Tô mudando o flow Tá comprando o show Cê não reparou Que só apanhou Joga pro segundo, pro terceiro, primeiro Ou tanto faz Vem pro fute é igual Gabigol O Dibs não é capaz Depois de possuir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC você vai pra cair Mas não É isso que cê faz Por isso que nem ganha não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa mano Porque hoje é seu fim Ser contente um dia Chega próximo de mim Só isso no compromisso 90 nunca mostra no serviço Vai ligado Tudo volta Solta o Dibig Vai 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 Eu não deixava 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 Com possessão No frio eu sou espectro Cê não me mapa Tô no V-Fair E cê é espectador Então Mano é um fato Tudo passando de carreira E não me matou Porque tava de quatro Carmo Eu não deixava Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu for vender minha alma Hein Cê pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquear Me mata Me revive Minha alma É neste mapa Mano o que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Você é essa de de louco Tudo é igual Vai dela de Nike Mas cê não representa Quando pega no mic Então Sabe que agora Eu te jogo pro alto Já que você é tão foda Eu volto pra fazer o asfalto Então hein E cê tava fazendo agora Tô tipo Tá aqui do Jack Seu freestyle é da hora Ou não Mas sabe que tomou Cê tá de Scott Eu de Ferrari Se achando tal do Travis Scott Só porque cê tremeou o cacto Tudo agora faz a rima Que tem pacto Cê tá se achando foda Mas cê é mó cuzão Eu quero ver meter A mesma marra Aqui nas ruas do Japão Tô tento Com o teto binado Enquanto esse menino Tá se achando abotado Uh uh Ele botou na corrida De novo Burro Enquanto cê correu Tava de turbo Então Melhor se acelerar Porque o seu motor É V8 nesse lugar Mas tem uma seta aqui pra você Não chega dos pés Seu motor é V8 O meu é R-I-A-P-10 Olha na casa Dudu é cacra, mano É os carros 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 Ei, ei, ei Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo Mano, me chame de Marte Então Pode voltar pra merda do chamate Pois tudo é tipo aquele carro Que te olha e fala mate Não Me atravessa, cê tá na copa Pistão Mas sabe isso E não é segredo Já que no pistão Você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no pistão Quando se trata do brinquedo Ah não Caiu para o baile Mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando Tal de fodão Com o fuzil dos outros Tirando um potinho E postando uma mão Hein Cê não aguenta, cê Pode vingar Porque você pegou seu carro Pra me marcar Cê pode tá de cá Verão Que um leque de golcinho Sem placa Vai te dar fuga no chão Hein O que é melhor cê voltar Ensino pro cê Pois você é muito fraco Seu rap repete Cê pode vim até de McLaren Nós te dar fuga de mobilete O que é mais roba Incrível Você é GTA Vão ver se sua baixa é indestrutível Quando eu te atropelar Vai recuperar Eu nem pedalei Só acelerei Mas faltou um A Pra lá Mas sabe que eu te ensinei Enquanto você é si Na minha cultura Nós tem DJ Então Eu passo um spread contigo amigo Pois se eu tô pilotando E DK tá em perigo Só que você não entende truta Que eu vou fazendo a rima Aqui logo na conduta Mano eu vou te ganhar Porque você não é capaz Faz uma setmana Porque desse jeito Pra mim é fácil demais Então não adianta É porque esse cara Chegou filhando Se achando nessa linha Pelo jeito Tá meio complicado Tá se achando Fez o macete Da quinta estrelinha Sem quiser estrelinha Eu já sou procurado Enquanto você curva Que é bala Pra todo lado Você é foda Não vamos ver se você banca Já que você curte cara Eu vou te botar Pra dar rolê de vão branca É Eu vou Não sabe Você vai vacilão Não vai adianta Aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de vão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca Minha vão branca Vai descer Dez segurança de toca Então é tudo Seu bem tem Daqueles que você não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que você vai descer De vão Não adianta Mano Porque você falou De vão Você é meu fã Sabe por que Sua filosofia é vão Eu desço mais rápido E passo ganhando De rolimã Ei O rolimã te afunda Do tipo que perde o controle No meio da ladeira E sempre rala a funda E não 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 é esquete Mas de skate Ele de patinete Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Sempre deixa o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal E sempre irei trazer Compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Obrigado.